Fala rapaziada, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo de desafio de construções aqui no canal E hoje nós vamos ter um desafio novo Eu e a Natália que tá aqui do meu lado, inclusive Nós vamos competir pra ver quem constrói a melhor casa na árvore no Minecraft de todas, tá? Em apenas 10 minutos, lembrando que a gente vai ter apenas 10 minutos cronometrados Pra construir a melhor casa na árvore de todas A gente já fez vários episódios desse desafio de construções E a gente só continua trazendo porque vocês deixam muito like Então se vocês querem uma continuação dessa série aqui no canal Continua deixando muito like, deixa o like nesse vídeo aqui agora Se inscreve no canal também pra você não perder nada do que eu posto Eu posto 2 vídeos por dia, um meio-dia e umas 7 horas da noite pra vocês Enfim rapaziada, ó Agora vocês estão dentro do jogo aqui comigo, né? Vocês estão vendo o que eu fiz aqui? Eu fiz basicamente uma estrutura pra gente separar os vídeos uns dos outros Então aqui, pra quem não lembra, a gente fez um desafio de quem faz o melhor pet shop E esse foi o resultado, né? Esse foi o pet shop da Natália, sem iluminação nenhuma E esse foi o meu, com iluminação dentro, né? Vamos começar, dessa vez a gente vai construir aqui, ó Nesse espaço novo, tá vendo? Um vai construir aqui, o outro vai construir aqui Um de frente pro outro, pra gente já ter essa noção aí De qual vai ficar mais legal, tá bom? Vamos fazer o seguinte, dessa vez você começa a construir Ai meu Deus do céu! Bora fazer? Eu acho que eu quero ver como é que você vai se construir Pra depois eu construir melhor O desafio é pra construir uma casa na árvore Como vocês viram aí no título Então fica à vontade Esse espaço aqui é totalmente seu Pra você fazer a sua construção, tá bom? Beleza, galera Estou aqui agora na talinha na área E eu já vi que tem várias coisas aqui Que o Brenner tava utilizando Eu tenho que jogar essas coisas fora E gente, de verdade Você sabe que eu construo muito bem, né? Vou pegar as minhas nove coisas aqui Eu acho que é nove coisas que pode, né? Só essa barrinha aí embaixo E bora começar a minha casa na árvore Que vai ser a melhor A tábua e a madeira Coisa Eu vou pegar essa cor aqui que eu gosto Escada Escada é importante pra uma casa na árvore, né galera? Vou pegar essa portinha Eu tô em dúvida entre essa e essa, galera Juro que eu tô em dúvida Tem que ser uma que combina Acho que eu vou pegar essa aqui Que ela combina mais com essa do lado Eu acho que eu quero pegar essa cerca aqui Eu acho que tá tudo não combinando, galera Vou trocar a minha porta por essa Pra combinar com a minha cerca Vou pegar aqui vidros, né galera? Porque a gente precisa de janelas Pra ficar aquela iluminação legal E já que a gente tem que ter uma iluminação bacana Eu vou pegar a luz também Ó galera, eu vou pegar aqui lanternas E a minha casa na árvore vai ter uma fogueira também Porque a minha casa na árvore é muito chique, queridos Eu quero ter cama também Eu vou pegar aqui essa cama de roxa Eu ia pegar aqui água Só que eu tô esquecendo de uma coisa muito importante Dá pra ser uma casa na árvore? E se a árvore não tiver folha? Dá pra ser Mas não sei se é a mais bonita Beleza, eu vou ter que pegar folha, gente Que saco, eu não queria Ah, vou pegar folhas de azaleia floridas Que a minha casa vai ser muito fofinha Galera, estou preparada, meu bem? Pode ir lá então 3, 2, 1 Valeu 10 minutos contando a partir de agora Eu já comecei caindo Nó, fiz coisa errada Galera, eu não quero a minha casa aqui Eu quero a minha casa aqui, ó Meu bem, eu tô flutuando demais Aperta duas vezes espaço Você não me ensina essas coisas Você já sabia Tudo sob controle A minha casa não vai ser tão alta Pra dar espaço pra ela Ah lá, já ficou o trem todo feio O que que eu fiz? A casa na árvore Ela não precisa ser uma casa gigante Assim Ela vai ser grandinha Já passou um minuto O problema é que o tempo Ele nunca me ajuda Galera, eu tinha feito coisa errada ali Eu comecei no lugar errado Nul Rapidona Rápido igual eu? Só o flash Eu tenho que pegar a praticidade E colocar blocos Que aí depois vai ficar tudo bem Mas você me sentiu mais rápida Que da última vez? Claro Você tá mentindo Galera, comenta aí Se vocês sentiram que eu tô um pouco melhor Será que eu boto folhas nela toda? Eu quero excluir você Eu vou botar muitas folhas aqui, ó Tá ficando maravilhosa, meu amor Mas já se passaram quase três minutos Nossa, Deus Ó, galera Eu vou botar folha pra caramba aqui Pra ver se fica bom Depois vai apagar a luz Vocês sabem, né? Aí ele tá querendo me dar uma trollada Nossa, tem um buraco ali na minha construção Ó, minha árvore até que tá bonitinha Minha casa não tem nada E principalmente não tem, sabe o quê? Escada Não tem onde subir na casa Aí não dá, né? Pera aí que eu vou fazer uma escada Quantos minutos, amor? Nossa, gente, eu tô me sentindo Que não vai funcionar Calma Você tem seis minutos Não, tudo bem Tá tudo bem Nossa, ficou tudo escuro de repente Põe uma fogueira no chão Se você fizer um teto Você já consegue colocar iluminação Aí se ilumina mais Isso que eu vou ter que fazer, gente Toda vez que eu faço as construções aqui Eu arrependo Eu sempre falo Deveria ter feito a casa menor Porque eu não sei pro teto rápido Ah, galera Até que minha casinha hoje Eu acho que ela vai ganhar Você tá achando que ela tem potencial, amor? Claro Ela tá até bonitinha de verdade Beleza Vamos botar uma iluminação aqui Olha ela A casa dela Nossa Como que sobe? Eu botei Eu fechei a entrada, meu pai amado Vamos botar mais escada, galera Ah, galera Tô achando tranquilo até Nossa Que casa linda Nossa senhora Mamãezinha Você tem três minutos e meio Não, tá muito pouco Calma Calma que vai dar certo Nossa Não tem teto Aí eu brinquei no serviço Ai A casa Era uma casa Muito engraçada Não tinha teto Você busca literalmente a sua casa Quantos minutos? Minha casa tá ficando tão linda Você tem três minutos Não vai dar tempo, gente Eu tô sentindo Ah, mas já tem chão E já tem teto É Uma casa na árvore Não, mas não tem aqui, ó A coluna aqui atrás Entendeu? Não tem muita coisa na minha casa Quando você acabar Eu vou abrir Pra entrar a luz do sol Pra gente ver como seria Na luz do dia Isso, isso mesmo Agora que eu percebi Que não precisava ter pegado a porta Mas eu vou fazer outra escada ali Se der tempo Então vai rápido Porque você só tem dois minutos Pra terminar Não Eu tenho mais tempo Não tem Dois minutos Nossa, Deus Eu não coloquei minha cama, não Ai, vou iluminar aqui pra vocês Pera aí Botar mais luz Botar a luz nos quatro cantos Muita luz Tá quase ficando pronta a minha casa, hein Bota uma porta aqui Meu Deus do céu Por que que ficou assim? Não, se eu pôr uma, a porta abre Meu bem, me ajuda Abre, uma porta só abre Ah, não Então é uma que eu quero aí Você tá rindo de quê? Eu tô rindo porque você só tem um minuto Pra terminar a sua casa Não, calma lá Calma lá Que tá escura Galera, calma Ó A minha casa tá chique Eu tô achando Beleza Eu vou botar a fogueirinha aqui E a minha cama A cama vai ficar onde? A cama vai ficar aqui, ó Como que põe cama, amor? Tem que ir mais pra trás No bloco atrás Vai aqui Aí Ah, tá Amor Trinta segundos Calma Vou descer Desce, como que eu desço? Sai pela porta que você criou Não tem Ah, tá Nossa, você não queria me ajudar Dez segundos Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Acabou 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 Ficou linda Arrasamos Arrasamos Volta em mim Para Ganhadora da casa Meu bem Hoje eu Fala sério Hoje Hoje realmente Sua casa ficou mais bonita Turma pela casinha Sua casa realmente Hoje ficou mais bonita Eu vou fazer o seguinte Eu vou estender Essa iluminação toda Pra ficar mais claro Ainda pra aparecer luz do dia mesmo Tá E aí Eu já volto com vocês Rapaziada Seguinte Dei um pequeno corte aqui Pra abrir o teto Pra gente entrar sol Então essa é a construção Da Natália No sol Entrando na minha casa Por baixo Por baixo Tá Não, depois a gente faz isso no final A gente vai mostrar as duas Agora é a minha vez De construir Deixa eu só jogar isso aqui fora Eu vou então Primeiro pegar os blocos Que eu vou precisar E aí depois a gente Cronometra dez minutos E eu tenho dez minutos Pra fazer a minha casa Na árvore perfeita Primeiramente Eu vou pegar um bloco Que eu vi que a Natália Não pegou E é bastante importante Que é o tronco de árvore Não vou pegar Tora de madeira normal Vou pegar um tronco de árvore Que é mais realista Como uma árvore Né Ela tá olhando pra mim Com uma cara de raiva Porque ela não sabe disso Mentira Porque eu odeio minha casa dessa vez Peguei aqui agora Folha Né Que precisa de folha Pra fazer uma árvore perfeita Vou pegar aqui Escadas também Não é de copiano Mas é porque eu vou precisar De escadas também Vou pegar madeira Também Copião Uma cerquinha Bonitinha Pra fazer uma varanda Vou pegar o alçapão Aquele alçapão Que ela não utilizou Que ela desprezou Então Pegarei para mim Entendeu? Onde ele tá? Meu Deus do céu Perdi o alçapão Aqui Aqui o alçapão Achei o alçapão Vou pegar iluminação Que é muito importante Uma iluminaçãozinha Uma casa bem iluminada É uma casa mais confortável Né A minha casa vai ter uma peculiaridade Ela vai ter um sensor de luz Quando ficar de noite Ela vai acender as luzes Quando ficar de noite ela vai apagar as luzes Então na verdade Não utilizarei esse tipo de luz Vou utilizar Essa lanterna aqui Beleza rapaziada Já peguei todos os itens Que eu vou utilizar Meu Deus do céu Eu tenho que usufruir bem Desse espaço que eu tenho aqui Então amor Prepara aí o cronômetro E bora começar Três Dois Um Valendo Beleza amor Tira o sol desse celular aí Pela Boteus Vamos lá rapaziada Eu tenho que fazer uma casa Na árvore perfeita Então Pra fazer a casa na árvore perfeita Eu tenho que fazer primeiro O meu tronco aqui Né O tronco assim Como a abertura Que eu vou entrar aqui por dentro Tá Vai ficar legal Vai ficar Ai vou Isso Beleza Beleza Não precisa ser muito alto Se bem que agora eu tenho Eu posso fazer alta né Não Você vai fazer na mesma altura que eu Não Eu não tinha esse espaço Eu juro Amor É como se o teu Até ainda estivesse aqui Relaxa Fica tranquila Ó Vamos lá Vamos agora colocar aqui ó Nosso tronco de árvore Né Nosso tronco não Nossa madeira Pra gente fazer aqui agora O lugar onde é A casa da árvore Tá Aqui Eu vou fazer uma pequena varandinha Tá Uma varandinha bonitinha assim ó Com uma cerquinha Que vai ter aqui também Tem que fazer da forma correta Pra não ter erro Tá rapaziada Beleza Desse jeito Aí aqui Eu faço assim Beleza E cor de madeira feia Para de criticar minha casa Minha casa tá linda Maravilhosa Você vai ver se a minha Vai ficar melhor do que a sua Aqui assim ó Não precisam de De janelas muito grandes Tá rapaziada É uma coisa que eu aprendi Em casas De madeira Desse tipo aqui ó Mas nem tem vidro Espera Mas aqui E se eu não quiser colocar vidro Nossa Ele esqueceu Eu não esqueci Eu não quero colocar vidro A minha casa Ela é natural Entendeu Os vidros Os vidros eles não são naturais Gente se vocês estiverem na casa dele Ia entrar um tanto de água Lá Lá chuva Que água menina Doida Água da chuva Não minha casa não entra água Aqui Eu vou fazer Um negócio assim ó Que vai ser bem legal Ela não fez o dela E eu vou fazer no meu Vai ser assim ó Ai eu tô fazendo tudo errado Meu Deus do céu Aqui Já tá em 3 minutos Tá Já foi 3 minutos Sim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem que dar certo Tem que dar certo Tem que dar certo Vai dar certo Vai dar certo Olha a fumacinha saindo ali por cima Bonita né É ali ó É Ficou legal Tá ficando legal Tá ficando legal rapaziada Tá ficando legal Tô gostando Aqui Eu vou colocar aqui O que Aquela paradinha Que eu falei pra vocês ó Iluminação inteligente Entendeu Minha casa é na árvore Mas não significa Que não tem tecnologia Ela vai funcionar Da seguinte forma Quando tiver de dia Elas vão ficar apagadas assim Tá vendo Pra ficar mais natural E o que mais Que tem em sua casa Calma Eu não acabei Agora eu tenho que pegar aqui ó A folha E agora fazer aquela Decoraçãozinha bonita Não vai ficar igual a sua Pode ficar tranquila 4 minutos Eu nunca faço igual a sua A minha vai ficar muito mais bonita Muito Muito Tipo Incrivelmente mais bonita Tá ficando legal Tô curtindo Aí rapaziada ó Tô fazendo aqui ó A minha tá ficando realmente Uma casa na árvore Olha a dela Olha a minha Tá feia demais Ah para sua Você tá com inveja Quase 7 minutos hein Anda logo Isso aí Ah meu Deus do céu Não vai ter janela Minha casa rapaziada Vai ser só uma casa na árvore Toda coberta de folhas mesmo Pra parecer realmente Uma casa dentro da árvore Tá Nossa Você fica lá sem ar Não fica sem ar não Lógico que fica Não tem ventilação alguma Ah eu não ligo pra você Eu não ligo Tô nem aí Sem ventilação Eu tô tentando Primeiro deixar Transformar ela Na casa da árvore De verdade Entendeu O que a sua não é Né A minha é sim Porque a minha realmente Parece uma árvore Tradicional Que todo mundo faz Todo mundo faz Exatamente A sua é padrãozona Não A minha Eu juro A minha dessa vez Tá muito bonita Meu bem Eu não achei Não adianta Você tentar Tá com flores A minha casa na árvore Toda com flores Não mas eu não achei Eu não achei ela Fala sério Não a minha tá bem legal A minha tá bem Ih eu não consegui entrar Eu tenho que colocar Aqui a escada Eu tava esquecendo Da escada Eu não sei mais O que eu coloco Eu posso colocar Aqui algumas folhinhas Assim ó Só pra dar um visual Entendeu Olha só Tá ficando legal A minha tá ficando legal A minha tá realmente Ficando muito legal Gente a casa dele Você entra E você só fica lá Tá Não tem nada Nada a ver A minha casa tem tudo Ó pra você ver mano Ó Ok Por que só tem um Esse lado grande Esse lado É porque É uma árvore Não é uma construção simétrica É uma construção natural Entendeu Nossa tá feia demais Sua casa De verdade Não tá não Tá natural Você não enxerga nada Pra entrar É mas depois quando você entra Aí você entra Você já sai Porque não tem nada Ó Mas meu Deus Deixa a minha casa em paz 10 minutos Parou Parou Deu Deu 10 minutos e 3 segundos Então deixa eu tirar tudo daqui Rapaziada É o seguinte Vamos Nos preparar Pra enxergar Vamos primeiro ver a da Natália A da Natália É essa casa aí Faz a porta da minha casa Não Meu bem Tá Tem uma porta ali Nossa E tem lá embaixo também Dá pra entrar Com os dois lados Tá Ó rapaziada Essa é a da Natália Que basicamente Não parece a casa da árvore Só parece Ó Tá parecendo uma casa Que você botou um poste aqui De madeira E fez umas folhinhas embaixo Tá linda demais Você entra na casa dela Ó Vamos subir Qualquer um pode entrar Não tem porta nenhuma Aqui debaixo Para onde que tiver É só pra você mostrar Aqui debaixo Qualquer um pode entrar É só mostrar As luzes ficam acesas eternamente Tá Quando acabar a vela Que tá aqui dentro Vai se apagar E você vai ficar no escuro Aí você vai ter só essa piqueira Que tá jogada De qualquer jeito aqui E com a fumaça toda Batendo nesse teto Que depois daqui a pouco Eu vou ficar toda cheirando Fumaça na casa Tá bem Não é pra você criticar Ó gente Quem composta Não é Ele tá criticando Você não dá sua mostrura Tem um vidro que fica estranho Aqui ó Olha como é que fica Atrás da porta Não dá pra entender direito Como é que tá essa porta aqui Ó Mas tudo bem Não tô valendo Você tá querendo se criticar Por casa Esse lado O vidro ele fica assim Aparecendo a janela Esse aqui não O vidro fica em barato Que eu quis colocar diferente Fica cada vidro De um lado tá Aqui tem essa vista maravilhosa Pra parede Enfim Essa é a casa da árvore da Natália Eu vou mostrar por fora Pra vocês Dar um panorâmico aqui ó Pra vocês verem o design Da casa da árvore dela Ó Sério Porque a galera Tem que voltar em Só porque você ficou falando mal E eu Esse é o design Da casa da árvore dela tá Agora vocês vão pra mim 3, 2, 1 e Não Ó Por fora a gente já viu Uma evolução Né Beleza Que parece uma cabeça Que tem um cérebro grandão Aqui atrás Tá feio Mas é uma árvore Eu não vou criticar a sua Porque é só pra mostrar pra galera Não é pra Ah olha Faltou uma folha ali do nada Não tá faltando não Isso aqui é uma janelinha Você tá vendo É uma janelinha E outra coisa Isso aqui é uma árvore Ou seja É pra ser natural Entendeu Feita de forma natural Aqui Não tem formas de entrar Por exemplo Aquela porta ali Ela serve pra quê? Só pra abrir Porque eu vou acabar a construção Pra que abrir? E até eu não A pessoa não consegue fazer nada ali Tá bom Mas mostra a sua Deixa eu mostrar a minha A minha aqui A gente pode entrar Com troncos de madeira real Parece uma construção de madeira mesmo Ali são tábuas de madeira Mas enfim O meu tronco é feito Com realmente tronco de madeira E quando você sobe Você tem que abrir E ter a chave Pra abrir aqui o alçapão Entrou pelo alçapão Você tem esse conforto aqui dentro Olha só Uma fogueirinha aqui Tá vendo? Que vai lá pra cima E sai lá pro céu Que é basicamente A minha lareira Aqui nós temos uma varandinha Pra dar uma olhada ali Por baixo Por fora e tudo mais Um pouco de ar fresco Entrando na minha casa As janelas aqui Aqui dá pra folha A gente pode até podar A folha se a gente quiser Aqui também tem uma abertura Se quiser entrar um pouco de ar Eu tô falando bem da sua casa E da minha você detonou Mostrou e detonou A sua é legal Bonita Daora Quadrada Simétrica Linda minha casa A sua você tá falando super Aqui Nossa Iluminação e tudo mais Se eu colocar aqui Por exemplo de noite Olha só pra vocês verem Olha só rapaziada Coloquei de noite aqui E agora a gente vai ver de noite As construções Vamos voltar pra da Natália lá Olha só Essa é a da Natália Tá? Eu ia até quebrar Essas luzes Deixa eu apagar essas luzes Pra gente conseguir ver realmente de noite Tá? Olha só No escuro total A gente consegue perceber a da Natália Tá? A da Natália é singela Umas iluminações aqui Uma iluminação certinha Pra iluminar a sua entrada Algumas flores aqui E tudo mais Você entra lá Ó E nós temos aqui Até um conforto Um belo de um conforto Aqui pra você dormir tranquilo E tudo mais A fogueirinha Né amor? Tá linda Sua casa realmente Ela ficou bem confortável Agora vamos para a minha também Pra ver como é que ela ficou A minha por fora Nu Realmente Ela é o que? Discreta Entendeu? É pra você passar na floresta E não ver que tem uma casa aqui Ah, ninguém vai ver Que sai um sucesso Ó, vamos supor Você tá na casa aqui Ó, você tá passando Ó Uma árvore normal Comum Como qualquer outra E vai embora Entendeu? Sendo que na verdade É um esconderijo secreto Quando você entra no tronco Ó E sobe Você adentra Uma casa totalmente iluminada Olha só Uma iluminação Bem homogênea Tá vendo? Não tem pontos mais iluminados Do que outros Por quê? Porque a iluminação é inteligente Ela se apaga Quando está de dia E acende Quando está de noite Tá? E aqui você tem a varandinha Pra você olhar Né? Pra fora de casa E tudo mais Enfim Eu curti bastante a minha casa Curti bastante a casa da Natália também Mas Quem vai decidir Qual ficou melhor São vocês Tá? Volta aí rapaziada Olha isso Olha a luz do sol amor Que bonita entrando Olha Não é bonita? É Não é porque é a minha casa não Mas é só a luz do sol mesmo Que nesse ray tracing Eu acho bonito demais De enxergar Enfim rapaziada Vota aí Eu vou postar lá no meu Instagram Uma votação Uma enquete Pra vocês votarem Qual das duas ficou mais bonita Porque vocês vão decidir Quem vai vencer E quem vencer Vai ganhar mil reais amor Mil reais? Mil reais O outro tem que dar mil reais A minha tem flog Basicamente o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham curtido Se vocês quiserem mais vídeos de construções Não esquece de deixar o like E de comentar aí Pedindo uma parte 3 Dessa nova temporada Da nossa série de desafios de construções Tá? É isso rapaziada O canal da Natália também Tá aí na descrição Pra vocês conferirem Muito obrigado pra todo mundo que acompanhou Um beijo E tchau Transcrição e Legendado por Quintena Coisa